Bom dia, senhora presidente, colegas, vereadores e vereadoras. Primeiramente, agradecer ao colega Camiles, na necessidade, sou parceiro para devolver o espaço aqui. Todos somos responsáveis e temos luta. Na minha fala de ontem, eu falei que precisaria, no mínimo de duas horas, situações que eu presenciei, e aí foi muito rapidamente, passa muito rápido. Então, na retomada da continuidade da fala de ontem, eu queria, nesses, não vou falar dos 60, nesses últimos 30, depois de 1º de maio, trabalhamos muito junto com equipes, funcionários, quero parabenizar a todos aqueles funcionários que se empenharam. Eu posso dizer, até fora da sua função, se sensibilizaram pela causa. Sei que o Poder Público também fez o máximo. Os funcionários que tinham 40 horas extras, podem ter oportunidades, sim, trabalhando corretamente, trabalhadas, vereador Sandro, a lei permite até dobrar. Então, a maioria deles cumpriram as suas horas, tudo em prol da causa, além daquilo que é da responsabilidade de ser um funcionário público. Posso dizer que se empenharam, e muito. Como falei ontem, funcionário Marcos, operador, vinha de lado, a Criúva, trabalhou quinta, sexta, sábado e domingo, com uma PC para poder nem terminar um lado de uma das pontes ali em Santa Isabel. imaginem a outra e as outras e aquelas estradas interditadas. Hoje, a Secretaria de Obras, com todo aquele maquinário, temos seis PC com concha e uma com um rompedor. Graças a Deus já está dando resultado. Temos em torno, estava falando hoje, em torno de trinta retros em atrividade. Temos dois trator-esteira, entre outros. Mas, tudo isso, se não fosse também os voluntários, quero aqui parabenizar, enfim, o Guilherme Sartor, diretor comercial da Asus, que representa a Sinduscom, o Celestino Loro da SIC, Daniel Sousa da Cruz Vermelha, que fizeram em nome deles a todas aquelas empresas terceirizadas. Essas pessoas foram em busca de arrecadar recursos para parcerias de óleo diesel. E mesmo com tudo isso, a gente tem ainda muitas mazelas. Eu falei ontem que só na região de Galópolis, Vila Cristina, precisaria de cinco PC, dois trator, para atender o mínimo, que é de ir precariamente poder chegar nas suas, enfim, nas suas lavouras para colher, eu estou falando isso só, e os agricultores, vereador Sandro, só os agricultores. Temos muito ainda. Eu sei que veio um dinheiro fundo perdido, e eu empronei segunda-feira que é muito rápido esse dinheiro, tendo, pelas dificuldades que a Secretaria de Obra sempre paga o preço mais alto. Você tem pouco dinheiro a obra para depois. Mas esse recurso vindo, no meu entendimento, a gente sabe que tem todo o processo burocrático, que eu aprendi muito aqui como foi presidente dessa casa, a colega Marisol, hoje, que não é bem como a gente gostaria, mas a palavra emergencial tem que prevalecer nessa hora. Tem que prevalecer. Se o recurso, uma parte, se possa contratar maquinário lá na Secretaria de Obra, que seja emergencial, que se busque uma forma, no máximo, até a semana que vem, de algumas máquinas ser contratadas. eu sei que tem também o Estado que, enfim, colocou ali de colocar máquinas, mas não é bem assim, não é qualquer máquina que tu pode contratar a Vera do Santo. É uma empresa que tem débito com o Estado e que vai prestar serviço em troca de dívida. Então, não é bem assim, ah, vou sair contratando. E eu, enquanto estava lá, eu recebi voluntários, eu posso dizer um, Rodrigo Guiotto, que é uma pessoa humilde, ele estreou uma máquina nova lá me ajudando. E de graça. Trabalhou três dias com a máquina, carregadeira, e mais uma PC no distrito, ali na estrada, Pedro D'Ambros, de graça. Uma pessoa bem humilde que ainda não pagou uma prestação sequer da máquina dele. Nenhuma. Voluntariamente, ali se oferecendo. Teve muitos voluntários, gente. Como eu falei ontem que eu tenho aproveitadores, teve muito. O que eu vi desses motoqueiros indo socorrer gente, Cruz Vermelha, aqueles jipões lá, vindo lá, o que eu posso fazer para poder contribuir? Olha, eu nunca vi, como eu falei, tem os espertalhões, mas o bem é muito além, é muito maior. Então, todos, tudo isso que foi citado, e ainda não é necessário para poder atender. Eu me coloco de novo, quando nós vamos conseguir atender aquelas pessoas lá, que eu falei ontem do Servino Coelho, a família deles, que depende de Colier no outro lado, o vereador Fiusa falou aqui, o Xuxa também, das empresas que contribuíram e vão contribuir mais. Aquela vila, São Pedro, lá tem os moradores, tem as crianças, e tem produção no outro lado. Muita produção. A José Novello, a gente sabe que tem aquele processo que teve três licitações desertas, três. Agora, antes, poucos dias antes da tragédia, eu estava sentado na mesma mesa, lá, vai ser licitado de novo, e a gente sabe que vai ter, vai ser licitado em torno de 350 mil, porque não é simples assim fazer aquela obra lá. Fazer aquela obra lá, ela é pequena e cara, porque tem que, no momento de explodir, tem que interditar a BR-116, parar. Então, não é simples assim. Por isso que ninguém pegou. Por isso que ninguém pegou. Eu me coloco no lugar, eu conheço lá o Carlinho da Legrave, a melhor forma, a melhor época de fazer isso seria metade de janeiro, ali, dois meses e meio. Mas teve três licitações, ninguém quis, por quê? Pela dificuldade da obra, não é nem pela grandiosidade. Eu consegui desinterditar por lá de cima, para que pelo menos eles possam colher da toda aquela volta, está lá pela Quarta Légua, mas mesmo assim, precariamente. E agora tem as frutas lá, para colher, sim. Então, a gente sabe o que é isso. Agora, o poder público não deixou de fazer o seu esforço, não é bem assim, sair contratando. se ninguém quer. Como é que faz? Não teve? Agora, a gente tem conhecimento que nesses termos vão tentar explodir aqueles perau lá, digo eu, que é, aquelas pedras rochosas, com massa expansiva, então, para poder que não haja essa interdição da BR-116. Então, a gente tem conhecimento, sim, o poder público está fazendo o seu esforço. mas eu queria novamente parabenizar todas aquelas pessoas em nome de Guilherme Sartor, da SIC, da Cruz Vermelha, da Anel Sousa, que é vice ali, que se não fossem eles, além de todo esse maquinário, seria muito pior. Seria muito pior. E aqueles agueridos agricultores que ainda querem investir. A gente sabe que veio possibilidades, veio de adquirir maquinário, tem que ser a juros zero, se não é endividar mais ainda, e ainda tem que, tem que, enfim, incentivar os agricultores, nós, o poder público daqui, que o mínimo de poder de ir e vir, e que eles fiquem lá, se não lá na frente vocês vão ver, gente. E eu vejo novamente o esvaziamento assim que melhorar dentro da cidade. Logo, logo ali na frente vai ter as consequências. Já falei ontem, vou ver de novo, os verdes desapareceram, precisa 60, 90 dias, onde o forte do verde vinha ali em torno do rio cair, alagou tudo, as terras foram prejudicadas, precisam refazer, então a palavra emergencial nesse momento tem que valer. Esperar sangrar para depois e ir lá dar um prato de comida não vai dar. E eu, quem avisa, amigo, é, precisa, para ontem, esse recurso emergencial, para ontem, pediu a parte, vereador Fioza. Obrigado, vereador Velocino, parabenizar o senhor pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, nesses tempos difíceis, demonstrando cada vez mais o equilíbrio, a responsabilidade para com o povo caxiense. mas e dizer também, vereador Velocino, que esta lei, infelizmente, engessada de licitações, que prevê o menor preço, condiciona, infelizmente, essa situação que está acontecendo não só em Caxias do Sul, mas em várias cidades. Das empresas ganharem o processo licitatório, iniciarem o trabalho e amanhã desistir. Só imagina qual prefeito, qual pessoa em sã consciência vai querer ter problema com obras, vai querer ter desistência de empresas e não vai querer inaugurar essas obras para dar benfeitoria a essas famílias, a essas pessoas, principalmente no que diz respeito a acessos, principalmente no que diz respeito às vias dentro da nossa cidade. Então é importante a gente ter essa consciência e trabalhar sobre isso. Muito obrigado. Só para concluir, senhora presidente, então a gente precisa sim é agilidade. Mais uma vez, agradecer os parceiros, estamos juntos pela causa. A palavra emergencial nesse momento tem que prevalecer, senão fica difícil eu estar lá no interior e poder dizer fiquem aqui, ali na frente terão o seu retorno. Eles precisam imediatamente de retorno, senão fica difícil para eu até ir lá me sensibilizar pela causa. Obrigado. 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 Obrigado.